É o tipo de filme que eu gosto, mas eu sei que, tipo, eu não sei. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Apartamento 11. Hoje eu vim aqui falar sobre um filme da nossa querida e amada Netflix, né? E, enfim, como vocês viram no título, a gente vai discutir algumas coisinhas aqui sobre esse filme, sobre a Netflix. E eu espero que vocês estejam preparados. Bora lá! Bom, o filme que a gente vai falar hoje se chama Feel the Beat, como vocês viram aqui na descrição do vídeo, né? É um filme sobre dança, né? No trailer você já vê que fala bastante sobre dança. E aqui em casa a gente gosta bastante desse tipo de filme. Então, ah, decidi ver pra ver como que era, né? Fazer resenha lá no blog. Aliás, tem resenha desse filme lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, quem quiser, né? Ir lá dar uma lida no post. E o filme, ele conta a história da April, que é uma moça, não fala a idade dela, mas eu acredito que ela deve ter, sei lá, os seus 21, 22 anos por volta disso. E ela é uma dançarina profissional e ela larga a cidade natal dela, que é uma cidade no interior, nos Estados Unidos, e vai pra Broadway, né? Pra Nova York, tentar o estrelato com a dança, né? E o filme já começa com ela lá em Nova York e tudo mais, ela correndo de um lado pro outro, aquela vida toda agitada. Só que, já no começo do filme, acontece um B.O. muito grande na vida dela. É até um pouco cômico, sabe? Meio engraçado, assim, o filme. E ela é obrigada a retornar pra cidade natal dela. Só que, assim, ela não curte muito, sabe? Enfim. Ela não curte muito a cidade dela, as pessoas, porque quando ela foi pra Broadway, ela meio que largou todo mundo, sabe? Ela deu um adeus pra todo mundo, pra toda a cidade. Ela, tipo, largou, que na época era o namorado dela lá, e foi pra Nova York. E em Nova York, ela mandou uma mensagem, terminando com ele por mensagem. Você vê por ela que ela tem meio que alguns resquícios da cidade dela natal, tipo, algumas coisas que ela tem meio que apreensão. Só que ela fica muito triste, porque esse problema que aconteceu com ela, já no começo do filme, meio que empaca um pouco a vida dela profissional. E ela fica meio perdida, porque ela não sabe o que ela vai fazer da vida profissional dela como dançarina. Ela tem medo de que a vida dela, tipo, seja destruída, né? De forma bem dramática. E ela decide voltar pra cidade dela. E lá ela começa a reviver tudo que ela tinha deixado pra trás. Começa a enfrentar um... Até meio que enfrentar um dos maiores medos dela, porque a antiga professora de palé dela começa a, tipo, indiciar ela a ir lá na escola, pra falar com as meninas, falar como que é a Broadway. Porque todo mundo acha, tipo, que ela é uma super estrela e tudo mais, e ela fica meio assim, né? De, tipo, é... né? As pessoas vão descobrir que não é bem assim a minha vida. Mas ela acaba indo, e aí ela descobre que vai ter uma competição de dança, é, pra crianças, que um cara super famoso da Broadway vai ser jurado. E a competição de dança, ela tem uma categoria que é, acho que é maestral que fala no filme, que é quando a professora participa com as crianças. E aí a antiga professora de balé dela fala, Ah, você não quer dar aula pras crianças e a gente participar dessa competição? Ela acaba aceitando, e ela tem que fazer essa jornada de ensinar as crianças a dançar pra participar de um campeonato que é por etapas, né? Ele passa pela etapa regional, depois a etapa estadual e a etapa nacional. E é super difícil e tudo mais, e aí mostra a trajetória dela passando por isso, só que ao mesmo tempo ela tem que enfrentar os problemas que ela deixou na cidade quando ela era, antes dela se mudar pra Nova York. E ela é uma pessoa muito egocêntrica, ela é muito voltada pra ela mesma, e ela, com o tempo, né, conforme vai passando o filme, ela vai começando a perceber que as coisas não são muito bem assim, né? As coisas não giram em torno dela, que ela precisa parar um pouco e olhar o que tá acontecendo em volta dela pra conseguir entender o melhor caminho pra ela. E, enfim, basicamente esse é o enredo do filme. Bom, uma coisa que é muito presente no filme, que eu pelo menos gostei bastante, é a trilha sonora, tem muita música legal no filme, tanto as músicas que as meninas dançam, quanto o tipo de trilha mesmo, que toca, assim, em algum momento do filme, que é bem legal, vale bastante a pena, né? Ver o filme, assim, pela trilha, assim, quem gosta de música, de filme, vai curtir a trilha desse filme. Outra coisa bem interessante é o elenco do filme. A atriz principal, a April, ela, quem faz, quem interpreta a April é a Sofia Carton. A Sofia Carton, ela ficou conhecida por interpretar uma personagem do filme Descendentes. Vou falar pra vocês que sei qual que é a personagem? Não, porque eu nunca vi Descendentes, porque não é da minha época, tipo, é de agora, né? Acho que as crianças de agora que assistem. Mas, se eu não me engano, ela é filha da Madrasta, da Madrasta Má, da Branca de Neve. Acho que é Madrasta Má o nome da personagem, né? Mas, enfim, ela é filha da Madrasta, da Branca de Neve. E ela atua muito bem, e, tipo, isso é real, assim, eu já tinha ouvido muita gente fazendo crítica. Até ao filme Descendentes, eu já vi que tem atores muito bons, e ela é uma delas, e ela tá em Feel the Beat. E tem outros atores que não são tão famosos. Eu sei que o pai da April, o ator que faz o pai da April, ele já fez algumas séries grandes da televisão. E, assim, o elenco não é ruim, é muito legal o elenco, muito interessante. E o elenco infantil do filme, porque tem muita criança no filme, é muito legal. As crianças arrasam, tipo, eu adoro tudo que tem a criança participando em elenco, assim, porque, geralmente, as crianças atuam muito bem. Eu achei o filme muito legal. Pro tipo de filme que eu gosto, é um filme muito legal, muito leve de você ver, sabe? É ótimo pra você ver, tipo, você teve um dia muito cansativo no serviço, teve um dia com muita coisa, você tá com, tipo, dor de cabeça, você tá querendo só relaxar, só descansar, não quer ver nada muito pesado, nada que, tipo, te faça pensar muito. É um filme perfeito pra isso, porque é um filme muito tranquilo, ele é muito calmo, assim, de, né, não tem muito que você ficar, tipo, ah, meu Deus, assim, tipo, não. É bem calmo, é bem tranquilo, é um filme bem família, sabe? É, e aí, a impressão que eu tive o momento inteiro que eu fiquei vendo o filme foi que eu estava sentada na sala da casa da minha avó, numa quarta-feira à tarde, depois da escola, assistindo Sessão da Tarde. É um filme clichê de Sessão da Tarde. É o puro clichêzão, puro do clichêzão, assim, sabe? A menina, é, tipo, a jornada do herói, a menina tem que atravessar todos os seus problemas pra chegar no final, não vou contar o final do filme, porque, né, não dá spoiler. Mas é muito clichêzão, só que o que eu gostei nele é que, tipo, ele não é um clichêzão que fica, ah, é o par romântico, sabe? É o par romântico, o filme inteiro tem um par romântico. Ela tem que lidar com o ex-namorado dela, né, com quem ela terminou por mensagem, mas o filme não foca só nisso, o filme foca nela e na jornada dela, na relação dela com outros personagens do filme que são muito importantes e fazem até muito sentido, assim, se você parar pra ver do que fala a série, mas é bem família mesmo, é bem legal. A Netflix, ela tem lançado muitos filmes desse tipo, bem clichêzão de Sessão da Tarde. Eu comecei a sentir isso, tipo, desde o final do... desde o meio, mais ou menos, do ano passado, até um pouco antes, porque ela começou a lançar muito filme desse tipo, tipo os filmes do Adam Sandler, que, assim, eu acho legal, eu acho engraçado, é o tipo de filme que eu gosto, mas eu sei que, tipo... Eu não sei. É que, tipo, assim... Quando eu comecei a ter Netflix, quando eu assinei a Netflix lá atrás, eu tinha a Netflix pra mim como algo muito... Como eu posso dizer? Algo muito, tipo, específico, sabe? Que eles aproveitavam que eles eram streamers e faziam coisas diferentes. Então, assim, era o lugar onde eu ia pra achar séries, filmes, documentários diferentes daquilo que eu tô acostumada a ver na televisão ou no cinema. Tipo, também tinha, mas as produções originais da Netflix, elas costumavam ser algo diferente, algo mais atrativo, algo mais legal, sabe? Tipo, que a gente ficava animado pra ver. E hoje em dia, eu tenho sentido que... Eu não sei se é também por falta já de tema, de tudo mais, assim... Mas eu acho que a Netflix, ela cresceu tanto que ela tenha tomado pra ela muitos ramos. E aí, tipo, ela tem feito de tudo, sabe? Ela tem feito desde a produção, tipo, super foda, super, tipo, difícil de entender, com vários plot twists da hora, assim... Que é o caso, tipo, Dark, porque Dark eu acho uma série sensacional. Mas ela também tem investido muito em filmes do tipo blockbuster, do tipo... Sessão da tarde, sabe? Então, assim... Eu acho que ela... Ela saiu muito daquele ramo que ela tava de... Eu faço coisas especiais. E ela faz, tipo, de tudo agora. A Netflix tem deixado muito a desejar com produções mais trabalhadas, mas ela também tem atendido muito bem os blockbusters. E ela... São blockbusters, são clichês, são filmes, tipo... A gente já viu mil vezes na Sessão da Tarde, mas ela consegue incrementar alguma coisa a mais e tá, tipo, deixando muito atraente, mesmo os filmes de Sessão da Tarde. O que eu achei mais interessante, assim, eu achei bem legal, eu tenho procurado muito filmes que são dirigidos por mulheres, escritos por mulheres, produzidos por mulheres, e o Feel the Beat, ele foi produzido e dirigido por uma mulher, eu vou falar o nome delas, porque eu não sei de cabeça, calma aí, ó. Ele foi produzido pela Susan... Susan Cartsonis. Eu espero que seja assim que fale o nome dela. E ele foi dirigido pela Elissa Down. Ele tem uma hora e quarenta e dois de duração, e a classificação dele está para dez anos, mas eu não acho que seja um filme para dez anos, não tem nada de demais no filme. Para mim, tipo, é bem livre, assim, acho que se minha prima de, tipo, sete anos, vi se ela ia gostar. É um filme bem família mesmo, então, né, se você tem crianças aí, é um ótimo filme para você pegar um dia tarde, agora que tá friozinho, assim, pegar uma coberta, fazer uma poca, colocar as crianças, tudo para fazer uma sessão pipoca, assim, tenho certeza que elas vão adorar. Agora me diz aqui nos comentários se vocês já assistiram o filme, o que vocês acharam, se vocês também estão com essa impressão da Netflix, o que vocês estão achando das produções da Netflix, se tem alguma série, algum filme, algum documentário que vocês super me indicam para assistir lá, e que vocês queriam muito ver o review aqui, ver a minha crítica aqui. Fala aqui nos comentários, por favor. Se o botão aqui embaixo ainda está vermelho, é porque você ainda não está inscrito, então já se inscreve, já ativa o sininho para você receber notificação de todos os filmes que eu postar aqui. Já deixa o seu like aqui para me ajudar, clica no joinha aqui. E se você conhece alguém que já viu esse filme e que tem essa mesma impressão que eu da Netflix, ou se você acha que alguém precisa muito ver esse vídeo, já compartilha o vídeo, manda para os grupos de WhatsApp, tudo que você tem aí, para me ajudar a fazer esse canal crescer, falar para todo mundo se inscrever, e é isso. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo aqui no Apartamento 11.